Senhoras e senhores, batucada, ritmo, tamborins em pá, numa apresentação da boate do hotel Palácio para o seu grito de carnaval de 1960. Ela não quer nada comigo. Acho que você é bobo, rapaz. Vai que é mole. Se ela passa, pisco, olho, bole, bole. Vai que é mole. Vai que é mole. Se ela passa, pisco, olho, bole, bole. Vai que é mole. Vai que é mole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole. Não vai pensar que é duro. Vai que é mole. Vai que é mole. Se ela passa, pisco, olho, bole, bole. Vai que é mole. Vai que é mole. Se ela passa, pisco, olho, bole, bole. Vai que é mole. Vai que é mole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole. Não vai pensar que é duro. Vai que é mole. Vai que é mole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole. Mulher é feito pudim, geleia, rocambole.